E eu te fortalecerei e endurecerei para as dificuldades. Eu te fortaleço e te endureço para as dificuldades. Sabe o que significa? Coisas que são difíceis para você agora, daqui a cinco anos não vão incomodá-lo mais. Eu quero dizer, não vão incomodá-lo de jeito nenhum. Mas vai continuar a incomodá-lo daqui a cinco anos se você fugir delas agora. Então isso realmente depende. Você quer ser a mesma pessoa que você é daqui a cinco anos? Ou que é? Passar por isso com Deus? Viver em risco um pouquinho? E você sabe, eu acho que é bom para nós estar em risco, porque é a única maneira que podemos descobrir o que Deus fará por nós e o que Ele não vai fazer. E eu me coloco lá fora. Quando saí do meu trabalho, quando senti como se Deus estivesse me dizendo para ir, para este ministério, e a propósito, eu tinha 42 anos quando comecei este ministério, e tinha três adolescentes e um bebê? Então, por favor, não me diga que você não pode fazer nada para Deus, porque você é velho demais, ou você tem muitas crianças, ou sei lá o quê. Deixa eu me dizer, a paixão por Deus vai levá-lo a fazer coisas malucas. Amém? Amém? Na zona de conforto. Amém? Amém?